O senhor conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, nos termos do artigo 17, caput e parágrafo 1º da resolução nº 14 de 2007 e da decisão de afastamento cautelar do cargo de conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em substituição legal, a partir de 14 de setembro de 2017, até novo provimento. Aos 14 dias do mês de setembro de 2017, às 11 horas, no edifício Marechal Rondon, sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, no gabinete do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, em sessão especial, como estabelecido no artigo 35 do Regimento Interno, resolução nº 14 de 2007, prestou compromisso o excelentíssimo senhor conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em substituição legal, nos termos do artigo 17, caput e parágrafo 1º da resolução nº 14 de 2017, e da decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o afastamento cautelar do cargo de conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e tomou posse com os efeitos a partir de 14 de setembro de 2017, até novo provimento. O conselheiro comprometeu-se, no exercício da função, desempenhar com eficiência, responsabilidade, exatidão, ética e independência dos deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições e as leis do Brasil e do Estado de Mato Grosso, tudo fazendo para fortalecer o prestígio desta organização perante o povo matogracense, destinário único e exclusivo de um serviço de qualidade. Para o devido registro e formalidades pertinentes, eu, Camila Nardês Rodrigues Pereira, secretária executiva de gestão de pessoas, lavrei o presente termo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelo excelentíssimo senhor procurador-geral de contas Getúlio Velasco Moreira Filho e pelo conselheiro-presidente em substituição legal, Gonçalo Domingos de Campos Neto. Getúlio Velasco Logístico e luta Compreitação Obrigado.